Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é um vídeo sobre o livro Noites do Sertão, do João Guimarães Rosa. Bem, em primeiro lugar, esse vídeo faz parte do projeto Eu Leio Guimarães Rosa, que consiste em ler a obra completa do autor mineiro em ordem cronológica. Você pode assistir aos outros vídeos desse projeto no link que vai estar em cima e no box de descrição do vídeo. Este livro é o terceiro da trilogia Corpo de Baile. O primeiro deles é Manuel Zoymiglin, maravilhoso, e o segundo é o Nurubu Kua Kua, Nupinem. O que a gente tem aqui nesse livro, e que eu posso dizer que é uma constante em toda a obra do Rosa, não apenas nesses três livros, é que os personagens aqui têm a possibilidade de fantasiar e de se refugiar no paraíso, de teletransportar a nossa utopia particular em meio à feiura e à maldade do mundo real, e especialmente do mundo do sertão sem leis, seja pelo pensamento ou pelas histórias contadas ou ouvidas. O poder das histórias está sempre presente na literatura do Guimarães Rosa. Esse livro é formado por duas novelas. A primeira delas é a mais curtinha e se chama Dão Lalalão, o Devente. Ele conta a história do protagonista Soropita, que é um ex-matador muito famoso na região, e que acabou se tornando um fazendeiro. Nessa narrativa ele está voltando para casa, e no meio do caminho ele acaba encontrando com o personagem D'Alberto, que é um vaqueiro, seu antigo amigo, e ele oferece estadia para o D'Alberto na sua fazenda, como é um costume do sertão. Acontece que o Soropita é casado com uma ex-prostituta, e ele fica na dúvida se o D'Alberto chegou ou não a se deitar com a sua esposa, na época em que ela trabalhava como garota de programa, digamos assim. Nesse ponto a gente já vê o que vai ser levantado aqui nessa obra do Guimarães Rosa, e que até então jamais for apontado de maneira tão direta, e que vai aparecer ainda mais na segunda novela, sobre a qual eu vou comentar com vocês, que é o tema do erotismo. O Soropita vai criar na sua cabeça várias imagens sexuais, que são descritas pelo narrador de maneira muito clara, e essas possíveis cenas passam a perturbá-lo e ensiumá-lo muito, elas são parte do protagonista, ele não consegue se livrar desse erotismo que aparece na mente dele como uma espécie de inimigo, e ele é um personagem que tem um mapeamento psicológico muito profundo nessa novela, nesse conto, e essa descrição da sua psique demonstra o quanto ele é incapaz de se desligar da sua própria natureza erótica, e como essa natureza influencia o modo como ele enxerga o outro, como ele ama e como ele se relaciona com as outras pessoas. Outra coisa que vai estar em pauta aqui, e que até já pode ter aparecido em algumas obras do Rosa, mas não de maneira tão explícita, é a questão da sexualidade feminina. Já apareceram outras personagens que trabalhavam como prostitutas, mas não com tanto foco como acontece aqui, e essa questão da sexualidade feminina vai ser o foco da próxima novela, que depois de Grande Sertão Veredas é a maior narrativa do Rosa, que é a novela Buriti. Bom, então essa é uma novela, uma narrativa longa, que perde em número de páginas apenas para Grande Sertão Veredas, que inclusive foi publicado no mesmo ano que este livro, só que um pouco depois, meses depois. Eu gostei muito dessa novela, principalmente porque aqui vai reaparecer o Miguelim, que é o personagem de Manuel Zói Miguelim, um dos meus personagens favoritos da literatura, como um todo, mas especialmente da obra do Rosa. E aqui ele já vai ser tratado como Miguel, ele já é um homem adulto, que trabalha como médico, e que vai até a fazenda do Buriti Bom, assumindo os seus deveres da sua profissão, ele vai a trabalho. Outro personagem muito importante para essa segunda história, que para mim foi a personagem feminina mais complexa e desenvolvida do Guimarães Rosa, pelo menos enquanto personagem dada desde o princípio como mulher, se é que vocês me entendem. E eu achei que ela foi muito bem explorada pela própria visão, que é a Lalinha. A Lalinha é a Lenora do Ioliodoro, que é o dono da fazenda, e ela morava na cidade grande junto com o marido Irvino, que é o filho do Ioliodoro. Só que o Irvino abandonou ela, e o Ioliodoro acaba assumindo a responsabilidade de cuidar da Lalinha na fazenda, desde que ela aceite a condição de sujeito paciente, ou seja, ela tem que esperar pelo marido, sendo que ele nem sequer deu indícios de que voltaria a ela. Enfim, ela tem que ficar lá esperando essa volta não anunciada do esposo. Além desses personagens, também estão ali na fazenda as duas filhas do Ioliodoro, que são a Maria Beu e a Glorinha. E a Glorinha vai ser muito especial para o coração do Miguel, se é que vocês me entendem. Outra relação que se estabelece entre os três livros de corpo de baile aqui, é que a família do Ioliodoro é parente da maravilhosa dona Rosalina, da história de Lélio e Lina, do livro Nuro Bucacuá no Pinhém, lá do livro anterior, né? E é delicioso, realmente muito gostoso ao leitor que lê em ordem cronológica e reconhecendo pouco a pouco a volta dos personagens amados e as conexões que eles têm com esses novos personagens que são igualmente encantadores. Voltando à ideia da Lalinha agora, como personagem feminina mais complexa do Rosa, na minha opinião, eu digo isso porque ela é a primeira a ser explorada em sua totalidade de mulher. Ela tem as suas contradições e os seus desejos apresentados por ela mesma, e não apenas pela ótica de um personagem homem que a descreve. A partir da Lalinha, a questão do erotismo, que estava presente ali de um modo um pouco mais enviesado na primeira novela, a que vai renascer através dela, sendo pela primeira vez na obra do Rosa, abordada sob o ponto de vista de uma mulher, cujas vontades e dúvidas são finalmente desacobertadas. É como se o mistério que gira em torno da mulher, especialmente na época em que o livro foi lançado, acho que foi em 1954 ou 1956, salvo engano, finalmente fossem levados a sério aqui por um autor homem. E ela é uma personagem muito profunda, a Lalinha, na medida em que ela abraça os próprios desejos. Ela se reconhece enquanto um ser humano igual e tão completo quanto qualquer outro homem, com as suas vontades e com as suas revoltas sexuais, com a sua curiosidade, com a revolta contra as imposições sociais que a limitam enquanto mulher, e acima de tudo, que eu achei muito bacana, e que a fortaleceu enquanto personagem, cansada de ser considerada apenas em relação ao papel que ela exerce em função do outro, que é sempre um outro homem. Vou ler aqui um trecho que explica isso, que demonstra isso pra vocês. Eu fiz várias marcações só pra variar, porque o Leo Rosa é uma delícia, ele tem trechos lindíssimos. Mas a Lalinha, quanto a essa ideia da Lalinha passar a ser vista por si mesma, cansada de ser vista em função do outro, há um parágrafo que diz o seguinte, Confundiu-se de ouvir. A aliança, tomavam no atento de um perseverar fiel, a despeito de tudo findo, e ela, a bem dizer, conservara apenas por petulância, e quase como um sinal de maior liberdade. A aliança, né? A aliança de casamento que ela ainda usava. Ou nem se detivera momento nenhum a resolver sobre aquele pequeno assunto. Deixaram um anel no dedo, só. Mas o desagradável pejo crescia, porque, compreendeu, agora não ia mais ter a coragem de se desembaraçar daquilo. E principalmente, de brusco, mais longe entendeu, porque todos ali queriam-na, mas nela vendo a mulher do filho e do irmão, nada mais. Por isso, a acarinhavam. Esperou um tempo. Daí indagou. E Maria Beú? Por que ela gosta de mim? Maria Beú? Por que ela gosta de você? Mas todo mundo não fica gostando logo de você, Lala? Mas também, a Beú ainda gosta mais, por causa do Irvino. Porque você não tem jeito de você falar mal dele. Nunca deu palavra de queixo em acusação. Confirmava. Pra eles, eu sou apenas o que não sou mais. A mulher de um marido que não tenho. Então, essa reflexão que o Rosa propõe aqui, sobre a questão da alteridade como um limite, um limitador da própria essência da mulher, é fantástica. E a Lalinha, ela vai funcionar como uma espécie de contraponto à figura da Beú, da Maria Beú. A Maria Beú, ela tá sempre rezando, ela tá sempre em penitência, ela tá distante de qualquer desejo erótico. Eu li alguns artigos em que ela aparece até como uma personagem assexuada. E esse contraste é muito grande, porque no Buriti, na Fazenda do Buriti Bom, tudo, assim, pulsa erotismo. E ela é uma personagem que vai morrer logo no início. Não é spoiler, ela não demora muito pra morrer na narrativa. E a morte dela é que vai dar início a essa pulsação erótica, que reverbera pela novela inteira. E dar a entender que essa pulsação talvez estivesse controlada pelas orações dela, que tá em constante tentativa de manter a vida imaculada, os costumes sagrados, em meio ao ambiente esquecido do sertão sem lei, sem piedade. No meio do caminho, entre a Maria Beú e a Lalinha, a gente pode falar que tá a Glorinha, que é uma personagem que tá descobrindo seus potenciais eróticos, os potenciais eróticos do seu próprio corpo. E o fato é que, de toda a ficção rosiana, esse livro é o que aborda com especial atenção as questões da sensualidade e do erotismo como fortes constituintes humanos. E é encantador enxergar isso pelos olhos do Rosa, que é sempre tão poético, tão belo, tão sublime em tudo que escreve. Vou deixar aqui embaixo o artigo que eu mencionei, caso vocês tenham interesse, que fala de maneira muito... bem por cima, assim, do jeito que cabia em um artigo curto, sobre essa questão do erotismo nessa obra do Rosa. Mas eu posso dizer que esse assunto dá muito pano pra manga. Se a gente considerar ainda que esse livro foi publicado um pouco antes de Grande Sertão Veredas, dá pra gente até pensar que ele prenuncia um pouco a questão do erotismo mais velada que percorre a figura... as figuras de Diadorim e Riobaldo. Então dá pra fazer algo bastante legal em relação a isso, estabelecer essa relação, esse paralelo entre as obras do Rosa. Bom, então, o que me chamou a atenção aqui também, além disso, é que esse livro, ele experimenta... na verdade, não só esse livro, né, mas a ficção rosiana como um todo, experimenta muito a linguagem pra reproduzir em palavras a natureza. E há aqui também o contraste entre o amor mais puro e fértil e o ambiente maldoso e árido, assim como acontecia lá com a inocência do Miguilin em meio àquele ambiente de traição da família e tal. Tudo é possível aqui dentro, em todas as obras do Guimarães Rosa, por isso que é sempre um alento ler Guimarães Rosa, porque ele é muito sóbrio, mas ao mesmo tempo ele mostra de maneira bastante convincente que tudo é possível, que sempre é possível encontrar alegria, mesmo no contexto mais triste, que é preciso resistir. O importante é ter vontade de nunca aceitar a tristeza ou a injustiça, então o amor é o respiro, o amor é essa porta de entrada indecifrável, a alegria permanente, porque dá beleza e sentido a uma existência banal. E eu acho que nos tempos de hoje, esse tipo de leitura que suscita isso na gente é mais do que fundamental, nos tempos em que o ódio tem sido propagado como solução pra alguma coisa. Vou ler mais um trechinho aqui, pra mostrar pra vocês como é linda essa ideia do Rosa, e que é uma constante aí nas obras todas dele. Diz o seguinte, É... vamos ver, vamos ver. O amor exigia mulheres e homens ávidos, tãomente da essência do presente, donos de uma perfeição espessa, o espírito que compreendesse o corpo. E não é que parece uma doença? Um chega, adoece o outro. Isso é o namoro e o amor? Então são questões bem ingênuas, e na mesma medida profundas, assim, grandiosas, que tratam da essência do humano mesmo, que até então a gente não conseguiu desvendar totalmente. Enfim, o que interessa é que o amor é a força que faz questionar e que desperta a consciência daquele que ama, e por isso ele é tão importante na literatura e na nossa vida real. Então, ler Guimarães Rosa hoje tem sido essencial pra que a gente reconheça a força do amor e não perca a esperança e a resistência que o amor oferece contra o ódio. Duas curiosidades quanto a esse livro existem... Existe um filme, que é uma adaptação dele, eu não consegui terminar de ver antes de gravar o vídeo, vida corrida, não dado no tempo, mas aí é legal porque ele tem o Milton Nascimento como personagem, como ator do filme, e o Milton Nascimento tem um álbum chamado Travessy, tem uma música também, Noites do Sertão, então ele é super fã do Guimarães Rosa. Ele tem também o Tony Ramos, que foi Reobaldo na série da Globo, então um personagem que... um ator que fez personagens diferentes do Rosa. E ele tem a Débora Bloch, não sei se é assim que se pronuncia, mas ela tá bem novinha, é muito legal a gente acompanhar. Infelizmente eu não consegui terminar de ver, mas espero que eu consiga, ele tá disponível aí no YouTube, vou deixar o link também. Então é isso, vou deixar aí embaixo o link pra compra desse livro na Amazon, caso você compre esse livro pelo meu link, ou qualquer outro livro por esse link, você me ajuda sem gastar nada mais por isso, e eu garanto que faz muita diferença. Você também pode comprar esse livro pela Livraria Independente Luminários, que é parceira aqui do canal, você entra lá no Instagram, faz o pedido, e fala que você achou a Luminários pelo Literatame, que você ganha um descontinho. e inscreva-se no canal se você for novo por aqui, acompanha o Literatame nas outras redes sociais, comenta aí embaixo sobre o que você achou dessas minhas considerações e do livro, caso você tenha lido. Certo? Muito obrigada, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.